Fala galera do futebol, BO em campo. Rapaziada, eu estava aqui pensando, o que vocês acham deste jogador, Rodrigo Caio? Vocês acham que ele foi, tipo assim, mal aproveitado no Flamengo? Acha que o Sampaoli na época deveria ter dado mais oportunidade para ele, para ele jogar? Pois o cara estava mais em bancos de reserva quando o Flamengo estava jogando e meio que até não colocava o cara para jogar, né? Eu acho que ele foi um pouco injustiçado, do meu ponto de vista. E vocês aí, o que vocês acham? Marlinha, se inscreva no canal para dar aquela força aí. O canal BO em campo está começando agora, vai ter muitas coisas boas aí, melhores momentos de futebol, esperar essa temporada aí, entendeu? As tetras do campo e muito mais. Deixe aquele like maroto aí, valeu? Obrigado a todos desde já.